Gente, vou mostrar como é que ficou que eu tirei o curativo, mesmo não batendo 200 inscritos, eu não preciso bater 200 inscritos pra mostrar, então olha aqui, se liga, eu tô sem camiseta nesse negócio, peraí, não dá pra ver direito, peraí que eu vou aumentar essa tela, eu vou aumentar essa tela, gente, vocês conseguirem ver. Aqui, eu tirei o curativo, se liga, eu tirei o curativo, tá ligado, ó, eu tirei, ó, não tem nada nesse braço aqui, ó, calma, eu tô tentando aumentar a tela, será que esse é o máximo que dá pra aumentar a tela? É o máximo, não sei se dá pra ver aqui, mas eu já tirei o curativo, tá gente, só que se falar isso, e tchau!